E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando Gaivota e hoje estou aqui em New Jersey, estou na fábrica da Mastercool nos Estados Unidos e a gente vai mostrar a linha de montagem de várias ferramentas. Esse primeiro vídeo é um pouco sobre o manifold digital da Mastercool, a qualidade, mostrar a robustez dessa ferramenta. Dá uma olhada aí. Olha aí pessoal, caixas e caixas de manifold digital Mastercool 4 vias, coisa linda. Olha, infelizmente eu não posso mostrar a linha de montagem desses equipamentos, tem um segredo industrial. Mas eles deixaram eu desmontar um e mostrar as peças, como que ele funciona por dentro. E também eu posso gravar como é a calibração deles, isso é bem legal. Todos eles são calibrados um por um, então se tem um desse contigo, você pode ter certeza que ele foi calibrado aqui nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada lá como que é por dentro. Então aqui os dois manifolds abertos, o de três vias e o de quatro vias. Logo de cara já dá para ver o bloco de alumínio, que é bem diferente entre eles. Mas os dois blocos são de alumínio, o de três vias um pouco menor e o de quatro vias bem robusto. Bem mais pesado, é bem robusto mesmo. Agora os registros, falando internamente aqui. Esse daqui, o registro dele é o registro comum que você vê em todos os outros manifolds. Tem esses dois O-rings, o diferente é que outras marcas só tem um O-ring, esse tem dois. E a vedação que fecha a câmera de entrada lá no fundo. Esses reparos são vedidos separadamente, então daqui um tempo, daqui cinco, seis anos, começou a dar vazamento aqui na frente ou não está vedando direito a passagem daqui do serviço para o registro de alta ou para o registro de baixa. Troca só as vedações e fica novo de novo. No de um quarto, mesma coisa. Também, deixa eu pegar um que está aberto aqui. Quando dá problema nas vedações daqui muito tempo, esse daqui tem uma vida útil muito maior do que os outros registros que você vai apertando sem o torque devido, com torque maior. Então, esse daqui tem uma vida útil muito maior, mas só que também você pode trocar só as vedações conforme você vai utilizando. Uma outra coisa bem legal são os sensores. Ele é intercambiável. Na verdade, o manifold inteiro é intercambiável. Então, deu um problema no sensor, tira ele, coloca um novo, acabou. A placa eletrônica também. Deu um problema no plugue, troca só o plugue. Quebrou o LCD, troca só o LCD. Você não precisa comprar o kit completo. Você compra só a peça necessária. E também a parte da carenagem. Toda vendida separadamente e vem com essa borracha de proteção que deixa ele muito mais robusto. Então, é um manifold diferenciado no mercado pela robustez e pela vida útil. É um equipamento aqui para você ficar pelo menos cinco anos sem abrir. E depois, na hora que for necessário abrir, é só trocar as peças que têm necessidade de verdade. Então, aqui vai fazer a calibração do manifold. Todos os manifolds, um por um, eles são calibrados. Pressurizou com 328, 325 PSI. Ela vai calibrar e deixar a mesma coisa que está aparecendo lá no ômega. Beleza? 325, calibrado. Agora ela vai fazer a calibração com a temperatura. Aqui, ó. No termômetro, 73,9 Fahrenheit. Como nós estamos aqui nos Estados Unidos, então a temperatura é em Fahrenheit. Então, ela vai calibrar em Fahrenheit também. Pronto. 74 graus Fahrenheit. Calibrado também. O vacuômetro tem umas pecinhas de metal, o vacuômetro Pirani. Todos os vacuômetros da Master Cool são Pirani. Tem essas pecinhas que vai fazer a calibração do sensor Pirani. Apareceu um número correto ali. 96, primeiro. 5, uso. Depois, 5, uso de novo. Ok. Agora a gente vai, agora vai fazer o teste de vácuo. Em 15 microns. Tá vendo? Tinha dado 12,38. Então, agora ela vai calibrar. Não, espera. 14,55. Beleza. Agora, 25. 23,86. 24, 24,5. Beleza. Agora lá, em 30. Beleza. Calibrado. Finalizado. Ok. Ok. Agora, vai para a embalagem. Depois ele vem para uma outra sala, onde vai receber a finalização, que é essa maleta muito legal. E mangueiras, CD para software. Então, esse daqui é o de duas vias. Ele vem com a mangueira R22, de 1,5m. Ou também com a mangueira R410, de 1,5m. Você escolhe. Também tem o sem mangueira, tá? Mas esse com mangueira é bem legal. E o legal dessa maleta é que protege o equipamento e você também coloca o kit de mangueira. Fica bem interessante. Tem um lugar específico para o vacuômetro, a pinça de temperatura. Ele vem com manual em português, inglês, italiano, espanhol. E o de quatro vias. Esse daqui é o manifold completo. Esse daqui é o kit completão. Ele já vem com essas mangueiras, com registro bola. Aí você escolhe se você quer de 1,4 ou de 3,8. Seria de 1,4 para R22, 3,8 para R410A. E também vem com a mangueira preta, mangueira de vácuo. Embaixo, mangueira de 3,8, de 1,80m. Vem com o cabinho USB, para você interligar no computador. O software do manifold, o manifold, vacuômetro e pinça. Esse vacuômetro, você consegue gravar até 15 trabalhos com ele. Então você fez um startup de um equipamento pesado e tal. Você tem tudo registrado dentro do manifold. E depois você leva para o computador todos esses dados. Isso é muito interessante. Só esse jogo de mangueira aqui é muito bom. Esse jogo de mangueira com registro bola é perfeito para o nosso trabalho. E assim ele é finalizado. Todos os manifolds digitais, analógicos da Master Cool, eles são montados aqui nos Estados Unidos. Tipo, maleta não é fabricada aqui. Mas só que as peças eletrônicas totalmente montadas aqui nos Estados Unidos. Então você vai comprar uma ferramenta de altíssima qualidade. E quando você precisar, você só troca as peças de reposição. Beleza? É isso aí pessoal. Espero que tenham gostado. Infelizmente não deu para gravar a parte de fabricação mesmo. Não pode. Mas espero que na próxima vez eles deixam. Então deixa o seu like aí. Se você gostou, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Beleza? Muito obrigado.